Como fazer o retrato dos noivos, o retrato do casal no dia do casamento e como fotografar a recepção ali, a hora da festa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você é novo por aqui, já deixa eu te explicar, deixa eu te contextualizar aqui, cara. Isso aqui não é uma aula solta, é uma aula de um mini curso de fotografia de casamento que eu estou dando de presente aqui para todos os meus inscritos aqui no meu canal no YouTube. Então, se você é novo por aqui, deixa eu te explicar. A gente já teve aula sobre luz, sobre equipamento, sobre a mentalidade da fotografia de casamento e também sobre como fotografar a cerimônia. Hoje a gente vai falar sobre o retrato dos noivos e a festa, cara. Então, pô, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que outras aulas cheguem para você também, beleza? Vamos deixar isso combinado. Então agora vamos falar sobre a fotografia de retrato dos noivos e a recepção. É o seguinte, a maior fake news da história da fotografia de casamento. Ela é uma fake news que roda até hoje e que provavelmente você já caiu. Todos os fotógrafos que estão começando, o que eles mais querem aprender, o que eles mais pedem para dar dicas é para fazer retratos bonitos do casal ali. Só que tem um porém. Olha como essa fake news, ela é sinistra, cara. Ela pega todo mundo. A pessoa que nunca fotografou um casamento, ela acha que a fotografia ali do casal, os retratos formam a coisa mais importante do casamento, quando na verdade não é nada disso. A fotografia do casal, para você ter uma ideia, às vezes dura 10, 15 minutos, meia hora, uma hora, porra, no máximo. Exemplo assim, isolado demora uma hora. Geralmente no máximo 30 minutos. Então você acha realmente que ali 30 minutos fazendo retratos, como se fosse um ensaio, só aqueles vestidos de noivos. Você vai... Isso vai ser mais importante do que fotografar cerimônia, do que fotografar o último momento antes da noiva entrar no altar, o último momento dos pais do noivo se despedirem ali dele porque ele vai virar agora, vai ter uma nova família. Claro que não. Os retratos são importantes, mas eles não são a coisa mais importante do universo da fotografia. parem de cair nessa buchetagem. Todo mundo aí vem no curso de como fotografar o retrato do casal, faça fotos criativas do casal. Isso é muito legal, isso é muito importante, mas isso não é... Com certeza não é aquela coisa mais importante que vai fazer mais diferença no seu trabalho no dia do casamento. Você precisa aprender o passo a passo. Beleza? Então vamos lá. Então se você nunca fotografou um casamento, então esse vídeo é para você, cara. Se você já fotografou, mas tem dificuldade em fazer o retrato do casal, em fazer uma fotografia de festa de uma forma criativa, cara, isso também é para você. Mas se você acha que já sabe tudo, cara, já fecha essa aba aqui, vai ver lá um podcast, vai ver outra coisa, porque você já sabe tudo, você pode ficar relaxando enquanto a gente evolui a nossa fotografia, beleza? E claro, último aviso, último jabá, eu prometo, se você já acha que é o momento certo para você dar um passo maior na sua fotografia e você quer contar com a minha ajuda, aqui embaixo está o link do Histórias Únicas, o meu método completo de fotografia de casamento. Lá eu mostro como eu fotografo cada etapa, como eu faço desde a parte de contratos, como eu faço checklist, como eu faço marketing para o meu casal, enfim, como eu faço tudo, marketing para o meu casal, não é marketing para conseguir mais casais. Lá eu mostro tudo no detalhe. Então durante todo esse curso aqui no YouTube, durante a divulgação desse curso, o Histórias Únicas vai estar com valor promocional, então não dá mole. Clica aqui, vai dar uma olhada, porque eu te espero lá. Então vamos começar aqui para a nossa aula de hoje. Você já deve estar ligado que você pode ter caído em uma das maiores fake news da história da fotografia de casamento, que é acreditar que a fotografia dos retratos vai ser a coisa mais importante. Não é, não é, alguém precisa te falar, cara. Não é, ela é muito importante, mas ela não é a coisa mais importante do dia. Não adianta você ferrar com a cerimônia e só fazer bem em retratos, cara, isso não vai te ajudar. Você precisa mandar relativamente bem em tudo, para ser mais sincero. Mas se fosse escolher uma coisa, com certeza não seria o retrato do casal. A chave para você fotografar os retratos dos noivos ali é organização. Você precisa se organizar. E como você faz isso? Perguntando. Bruno, você é muito repetitivo, cara. Você está falando o negócio de perguntar sempre. Sim, você precisa perguntar. Noiva, quanto tempo a gente vai ter para fazer seus retratos depois da cerimônia? Cerimonialista, quanto tempo aí no seu cronograma tem reservado para que eu faça os retratos? Eu preciso de no mínimo tanto tempo. Se você for um fotógrafo mais exigente, tem fotógrafo que faz isso. Fala assim, olha, depois da cerimônia eu preciso de 45 minutos. Dane-se, dá o seu jeito aí. Tem gente que trabalha assim. Eu não trabalho desse jeito. Porque, primeiro, porque eu acho que 45 minutos é muito tempo, fica chato. O casal não pode. Imagina só no dia do casamento dele, está achando que está sendo chato. A experiência tem que ser boa. Então, eu faço no menor tempo possível, da forma mais descontraída, mais leve possível, as melhores fotos que eu puder. E como eu faço isso? Primeira coisa é me organizar. Cerimonialista, quanto tempo? Ah, eu tenho aqui 15 minutos. Negocia. Pô, será que a gente pode subir para 20? Será que a gente pode subir para 25? Então, tenho meia hora. Beleza, pode deixar que em meia hora a gente vai estar bem resolvido. Eu te entrego eles lá na mesa do bolo, para eles jantarem, para eles fazerem outras coisas. A gente vai resolver, pode deixar. Se organize. Pergunte ao casal se eles estiverem organizando o casamento ou a cerimonialista. A primeira coisa que você precisa fazer é essa. Segunda coisa importantíssima para fazer retratos, e também na hora da recepção, é o seguinte. Você chegou no local, você já deu uma olhada ali e viu qual o local que seria ideal para fazer os retratos do casal. Legal. Perceba um local onde você consiga fazer mais de uma foto. Como assim? Você colocou o casal no local, faz uma foto. Dá um passo para o lado, dá um passo para o outro, muda a lente, sobe em algum banquinho, sobe em uma pedra, desce, abaixa. Vê se você consegue extrair mais possibilidades daquele mesmo lugar. E isso vai te dar muita tranquilidade para entregar esses retratos depois, porque você vai entregar coisas mais criativas, mais fora do radar ali do casal, eles não estavam esperando por isso. Então, faça isso. Quebre o padrão. Pô, já estou aqui, tem essa luz, a luz está boa. Resolvi a luz. Pum, legal. Então, agora eu vou mudar a lente. Mudei a lente. Não, agora eu vou subir, vou fazer daqui. Agora eu vou pedir para, vou dirigir eles para que eles façam uma coisa. Vou dirigir para que eles façam outra. Deixa eu explicar até sobre direção. O negócio é o seguinte. Tem gente que acha direção muito chato, só quer fazer fotos leves e espontâneas. A pessoa que diz isso, ela ou aprendeu direção errado, ou ela não faz a menor ideia do que é dirigir um casal. Dirigir um casal é para fazer com que aquilo ali, aquela cena que você está fotografando, pareça simplesmente natural, que eles fazem aquilo o tempo todo. Vou te dar um exemplo disso. Quando você vê um filme, você acredita tanto naquela cena que você sofre com os personagens. Mas tudo aquilo ali foi dirigido. Os atores não chegaram ali, ah, o meu personagem é assim. E eles começam a agir e acabou. E as câmeras que se virem. Não é assim que funciona não, gente. Existe um diretor que vai coordenando. Ah, tem um diretor de fotografia que vai coordenando isso, vai coordenando aquilo. Vai, faz a luz, o outro faz aqui. Tem um roteiro, alguém fez um, criou um script. Então tem um roteiro. Na fotografia de casamento, não é tão rígido. Conta no cinema, por exemplo. Mas você precisa de uma organização, cara. Você não pode deixar solto. Por exemplo, você quer uma foto dos dois em silhueta? Quero uma foto de silhueta. Você já deve ter percebido que se você colocar um de frente para o outro e mandar eles darem um beijo, por exemplo, você fazer uma foto de silhueta, ela não fica uma silhueta tão bonita. Ela fica uma silhueta onde parece que o casal, a cabeça está fundindo uma cabeça com a outra. Então você vai precisar que eles quase beijem. Que eles cheguem próximos ali um outro. Então o que você vai pedir? Você vai pedir exatamente isso. Casal, me ajuda aqui. Chega bem pertinho do outro e dá um beijinho e afasta. Então quase beija, chega perto. Vamos fazer um jogo. Quero ver se vocês vão resistir. Vocês vão ter que quase beijar. E provoca para que eles riem, para que eles se divirtam com aquilo ali. Eu garanto que um casal que tem essa vibe, eles vão gostar dessa experiência. Eles vão sair dali felizes. Porque caramba, foi legal, foi divertido, não foi chato. Beleza? Se você quer uma foto que está na sua cabeça, você quer fazer um determinado retrato, pelo amor de Deus, peça. A pior coisa do mundo é você chegar lá depois na recepção com uma ideia que você teve lá na hora dos retratos que você não executou porque você estava tímido. Se você não tem coragem, eu vou te dar um truque aqui. Você está com o assistente? Se afasta um pouco. Fala isso. Fala para eles fazerem qualquer coisa ali que você consiga dizer. E fale para o assistente. Bota eles naquela posição para fazer tal coisa. Pede para o seu assistente falar com eles. Aí você se afasta e ele vai lá e fala. Agora faz assim que a gente vai fazer uma foto de tal jeito, tá bom? É só você fazer assim, assim e assado. Claro, você vai instruir o seu assistente. Ele vai falar e pronto. Você vai conseguir fazer a foto. Esse é o ideal? Não, não é o ideal. Mas se você não consegue de jeito nenhum, você é muito tímido e não conseguiu quebrar essa barreira, você conta com a ajudinha ali e seus colegas. Mais uma dica sobre fotografia de retratos. Cara, ó, essa dica aqui vai garantir que você não fique queimado do mercado. Se você pediu 20 minutos para ser imanialista, sabe quanto tempo você vai demorar para fazer esses retratos? No máximo 20. Você tem que acabar em 20. Você não pode entregar em 40. Você não pode entregar em 30. Porque você vai ficar com a fama de alguém que não cumpre horários. Isso é uma falta de profissionalismo gigante. Você está ali só para fotografar, mas tem vários profissionais envolvidos durante o dia que precisam cumprir suas tarefas também. Então você não pode deixar todo mundo na mão porque simplesmente você se acha mais importante. Cara, acredita em mim. Você não é. Você está ali para servir como qualquer outra pessoa. Você tem que ter essa humildade criativa também. E falar, cara, o que eu vou criar não é mais importante do que a noiva ir fazer tal coisa, do que o dia dela. Você tem que encaixar suas ideias ali dentro do tempo que te deram de forma determinada para você não abusar das outras pessoas e se queimar no mercado. Foi lá, fez os seus retratos, fez ali umas 10 fotos muito boas, fez muito mais de umas 10 fotos. Você falou, essas 10 eu vou entregar. O que você faz? Vai embora? Parte lá para as fotos no bolo? Ou então vai deixar o casal jantar? Não. Pega essa. Acabou? Chega e fala assim, casal. Eu estou falando casal, mas você fala o nome deles, né? Lógico. Você fala, fulano, fulano, olha só. Já temos. O material aqui está incrível. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem alguma foto que vocês queiram? Que vocês estejam em mente assim? Esse é o momento de pedir. Peçam o que eu vou fazer. Isso pode parecer desnecessário para vários fotógrafos. Mas por que eu gosto de fazer isso? Primeira, você chama o casal a responsabilidade de também criar. Outra, se eles tiverem com alguma ideia na cabeça, eles não vão ficar frustrados por você não ter atingido. Já mata aí. Principalmente o fotógrafo que está começando, que a noiva enche de referência de outros fotógrafos, chega nessa hora e pergunta se tem alguma coisa e pum, mata aí. E a outra é que as pessoas vão perceber, o casal vai perceber que vocês estão do mesmo lado, que você está sendo uma pessoa prestativa, que você quer o melhor para eles. Então eles vão gostar. Vai por mim. Feito os retratos, tem a recepção, que é um dos momentos assim onde você vai colocar mais a sua criatividade para fora. Quanto tempo dura a recepção? Geralmente dura entre 4, entre 3 horas e meia, 3 horas, até 5 horas. Geralmente o padrão é esse. Eu já fiz casamentos maiores que isso, com a recepção maior já, por exemplo. Um casamento que eu fiz há pouco tempo, que a recepção teve 7 horas. 7 horas de recepção. Você tem que ter bastante disposição e criatividade para você criar durante 7 horas as fotos de recepção e não achar uma coisa chata. Enfim, a recepção tem mais ou menos essa duração. Equipamentos. Ao contrário da cerimônia, na recepção, a tendência é que você use bem menos equipamentos, porque é um momento onde as coisas acontecem de uma forma muito mais fluida. Então você lida mais com a sua criatividade, sua habilidade, sua intimidade com uma determinada lente, com um determinado grupo de lente, do que ficar precisando de vários equipamentos. Por exemplo, eu quando chego na recepção, eu como fotógrafo com duas câmeras penduradas no meu corpo, eu sempre chego com uma grande angular e uma tele. Mas passou a primeira dança, a minha vontade já é tirar a tele, porque eu não vou mais usar. Eu já fiz esse teste. Eu já deixei ela pendurada várias vezes e depois fui ver no cartão de memória. A minha última foto com a tele tinha sido ali na hora da primeira dança. O resto toda eu usei com a minha grande angular, que é onde eu me senti mais confortável para fazer as minhas criações, as minhas doideiras e também para cumprir com os meus objetivos. Então ali eu usava a 35mm que eu uso, que é a Sigma Art, essa lente aqui, que eu gosto bastante. Essa aqui é para Nikon, mas tem para Canon, tem para todas as marcas. Então fique ligado nisso, você precisa se conhecer para saber quais equipamentos você vai levar. Pode parecer besteira, pode parecer besteira, mas 4 horas com duas câmeras penduradas, pesadinhas, uma de cada lado. Se você não tem um assistente ainda com um flash em cima, cara, esquece. Você vai chegar no final, você vai estar muito cansado. Então se você puder tirar um, tira. Não esquece de tirar o cartão de memória dentro, lógico, na hora, e já colocar ali na sua bag, na sua case, para você depois não se perder. Então os equipamentos que eu uso são uma câmera, geralmente na hora da recepção, uma lente grande angular e o flash fora da câmera que eu coloco o meu X-Pro, que é o meu transmissor ali em cima. E o resto eu vou criando. Além disso, eu gosto também de pegar um tripé, colocar uma luz, colocar em algum lugar estratégico, boto o meu tripé no máximo possível, assim, acima de 3 metros, bem alto mesmo, para que eu faça uma luz de recorte. Em alguns momentos para mim isso dá, é todo o tchan da foto que eu preciso é esse. Então eu uso o meu assistente para fazer a primeira luz, para fazer a iluminação ali, a key light, como chamam no estúdio, né? Que é a luz principal ali no casal dançando, alguém fazendo alguma coisa, e eu deixo aquela luz lá no tripé como recorte. Tem uma coisa curiosa, se você bota uma luz num tripé longe, você vai em vários momentos se deparar com a seguinte situação. Você está fotografando um casal aqui, mas o seu tripé está aqui, atrás de mim. Aí o que eu faço? Quando o tripé está atrás de mim aqui, eu rapidinho regulo ali no X-Pro, para que essa aqui seja a minha luz principal, e peço a minha assistente fazer a luz de recorte. Se a luz está mais lateral, eu peço para a galera se curvar, para a galera virar para cá, eu boto a galera na posição certa, para eu ter a melhor luz possível. Nunca ninguém ficou chateado para eu falar, gente, vamos fazer essa foto, mas só vira um pouquinho para cá? Não, até porque o local onde eu posiciono a luz é estratégico. Eu já penso no fundo que seja mais bonitinho, numa luzinha que vai ficar desfocadinha. Então, já penso nisso tudo para colocar a minha luz de cabelo no lugar certo. Quais fotos você não pode esquecer durante a recepção? Vamos lá. Na recepção, fotos protocolares, que eu chamo. São aquelas fotos de família, fotos de família, foto distante da avó. Cara, é inevitável, você vai acabar fazendo. Terminou lá o momento dos retratos? Se você for com o casal para o local da recepção, eles já jantaram? Eventualmente, você vai ter que tirar foto com os pais, com padrinhas, com madrinhas e tudo mais. Faça ali na mesa do bolo, resolva. Se não for na mesa do bolo, for em algum lugar anexo, resolva. Essas fotos, cara, elas são documentos de família. Então, é muito importante que você tenha um carinho especial para fazer essas fotos, para que elas sejam bem iluminadas, bem focadas, porque essas fotos vão acabar sendo aquelas que o pai, a mãe, a avó vai querer revelar, vai querer imprimir e colocar na estante. Então, dê um carinho todo especial a ele. Quais são as luzes que eu uso para fazer esses retratos? Quando eu posso, eu uso duas luzes a 45 graus. Duas luzes de cima para baixo, 45, para que eu tenha uma luz mais equilibrada ali no meu... nas pessoas que eu estou fotografando. Isso para fazer as fotos protocolares, né? Às vezes, quando eu tenho mais tempo, eu consigo colocar um tripé aqui para fazer uma luz a 45, meu assistente fica aqui com uma luz a 45, e às vezes eu boto um outro tripé lá atrás para fazer só uma luzinha de cabelo. Isso é o tipo de coisa que eu mostro no detalhe dentro das histórias únicas, que é onde eu mostro no detalhe de como eu faço cada etapa do casamento. E, além disso, quando você já sabe a luz que você faz para a parte protocolar, você tem que saber a luz que você vai fazer na pista de dança. Na pista de dança, eu gosto de fazer da seguinte forma. Quando eu estou com um assistente, na maior parte das vezes, ele está usando uma coisa assim, um mão do pé, que é ele prende o flash aqui, e eu uso um flash sempre a 45 graus da pessoa que está ali dançando. Então, se tem uma pessoa dançando aqui, ele está aqui, está se mexendo, está se mexendo o tempo todo, ele está olhando. E aqui, ele vira para cá, a pessoa virou para cá, ele vira para cá. E a gente vai indo desse jeito, criando ali juntos. Você vai precisar muito da ajuda dele se você tiver um assistente. Se você estiver sozinho, flash em cima, e aí você vai usar os seus transformadores de luz. Eu vou te mostrar agora alguns que você pode usar. Aqui, esse aqui você pode colocar ele em cima do seu flash. Esse aqui é um da MagMod, mas desde que inventaram aí vários sites para você comprar coisa da China, você sabe que encontra similares também, caso você não queira dar a própria MagMod. Embora eu indique, porque é um produto de altíssima qualidade mesmo, você coloca que ele dá uma rebatida na luz para frente. E o outro é um difusor, que você coloca no flash, você pode colocar o flash para cima, para frente ou para cima, tanto faz. E ele é legal porque a luz chega bem bonita. Esse aqui eu uso a maior parte do tempo no meu flash. E esse aqui, quando eu uso o flash em cima, eu uso bastante também, principalmente na hora de fazer esses retratos assim, de, ah, junta aí, faz um retrato. Eu acho que ele ilumina bem, de uma forma, de uma maneira uniforme, sabe, bonita. Então, eu indico. Criatividade na recepção. Olha, se tem um lugar para você colocar a sua criatividade para fora, é o momento da recepção. Cara, ali é o momento de você ser criativo. Como? Com a sua luz, com a sua composição, com a sua ousadia, com as suas referências. Cara, coloca isso para fora. Quero fazer uma dupla exposição. Estou em dúvida em que momento do casamento eu faço. Eu falo, com certeza faz na recepção, que é onde você vai ter mais elementos para você criar. Você pode pegar uma dupla exposição ali na própria câmera, misturar a luz do teto com o retrato do casal, pegar o casal dançando e misturar com, sei lá, com as estrelas do céu. Cara, a criatividade não tem limite. Então, ali, o momento da recepção é o momento para você fazer isso. Nem sempre se encaixa bem uma super criatividade durante o making of, por exemplo, onde você precisa de fotos mais limpas. Você precisa de fotos mais clean. Fotos que sejam, retratos que mostrem mais aquilo que está acontecendo. Embora você possa também fazer uma luz extremamente dura e uma luz bem cortada, com bastante sombra, bastante luz e sombra, contraste, que é incrível. Mas você também vai precisar fazer fotos mais formais na maior parte das vezes durante o making of. A recepção não, cara. A recepção é o momento de criar, de dar louca, de fazer coisas que você queira. Embora tenha momentos super relevantes também, que você vai ter que ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais protocolar, mais quadradinho. Por exemplo, primeira dança. Cara, primeira dança, o que você tem que fazer? Eu quero falar o casal dançando. Então, não tem como você fugir disso. Ah, não. Na primeira dança, eu só vou entregar fotos de reflexo do casal dançando que eu vou ver através de uma garrafa de bebida molhada. Cara, assim, faz essa foto também, mas não vai ser... Se você só entregar ela, eu acho que a noiva deve ficar chateada. Então, entregue mais, assim. Entregue também fotos que você gostaria de receber, mas fotos também que você acha que o outro gostaria de receber. Coisas importantes para falar sobre a recepção. Cara, recepção, geralmente, você está faminto. É o momento de você reservar um tempinho para comer. O que eu gosto de fazer que eu te dou essa dica? Combina com o seu segundo fotógrafo. A hora que um comer, o outro vai lá e fica fotografando. Depois, quando ele voltar, você vai lá e come. Sei lá, cada pessoa, cada empresa tem a sua forma de se organizar. Eu acho que assim é melhor. Porque aí, se todo mundo for comer ao mesmo tempo, pode ser que naquele exato momento alguém precise de um retrato. Aí você fale, não, agora todos estamos comendo. Assim, pode ser, pode, mas eu não acho tão legal. Acho mais bacana você não desamparar o seu contratado. Você falar assim, legal, meu segundo fotógrafo fica lá e eu vou tirar aqui, sei lá, 15, 20 minutos para comer. Depois eu volto e ele vai lá e come e fica todo mundo bem. Tá bom? Então, essa é uma dica importante que eu deixo em relação a isso. Sobre a origem da comida, se a comida vai ser dos noivos, se a comida eu vou levar. Cara, aí é muito regional e muito da forma que você se relaciona com o casal. Por exemplo, nos meus casamentos, quando eu fecho o contrato com os meus noivos, eles sabem que precisam contar com a minha equipe para a hora da alimentação. Então, geralmente, a alimentação é provida por eles. O buffet é normal, de acordo com o que os convidados estão comendo. A gente não se senta ali na mesma mesa que os convidados, mas geralmente alguém faz uma mesa para a gente em algum lugar, até no próprio salão, uma mesa para a gente sentar e comer, porque a gente também é filho de Deus, né, gente? Somos pessoas, a gente precisa ficar de pé. E a gente fica de pé várias horas, desde o making-off até a recepção são muitas horas. Então você precisa se alimentar, tá bom? Então se, ah, mas Bruno, eu fico sem graça para comer, cara, leva de casa, sabe? Leva uma quentinha, leva um sanduíche, leva um biscoito, chega lá, só bebe um refrigerante e junta com aquelas coisas que você levou para comer. Mas eu não recomendo que você fique em jejum durante muitas horas, porque isso pode te fazer até passar mal e ser uma coisa muito pior, né, do que simplesmente perder a sua vergonha de ir lá comer. E lógico, antes de sair da recepção, não esqueça de revisar todos os locais. Cara, veja se você não está esquecendo nada, porque é o melhor local para perder coisa na recepção. Que cai e você nem vê, a música está alta, você não escuta o barulho da coisa caindo no chão. Então revise, eu já perdi isso aqui em recepção, já perdi tripé, já perdi, já perdi algumas coisas não muito agradáveis de se perder. Então eu recomendo que você revise. Assim como eu falei na aula da cerimônia, dê uma olhada para ver se você não está perdendo nada. E a dica máster de hoje para a fotografia da recepção e o retrato dos noivos, principalmente para a recepção, é a mesma dica que eu dei na aula da cerimônia. Tenha uma foto impactante de cada momento, cara, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Vai fazer a primeira dança? Tem uma foto, uma foto que você acha assim, caramba, essa foto está muito boa, muito impactante da dança. Vai fazer a decoração do momento ali do local da cerimônia, da recepção? Faz uma foto impactante. Vai fazer um momento do brinde? Cara, tenha uma foto que sintetize bem o momento do brinde. Isso vai te ajudar muito mais a contar a sua história, tá bom? Não esqueça disso, porque é muito fácil você se esquecer de ir atrás dessa imagem. Você está com uma imagem mais ou menos e está satisfeito e não entender que você pode ir um pouquinho mais e conseguir uma tremenda de uma foto. E depois que você fotografa toda essa recepção, todo o retrato do casal, retratos pra caramba, você fotografou a cerimônia, o making of, o que você faz com tudo isso? É isso, editar e finalizar o seu casamento lá no Lightroom. Desde quando você pega o cartão e começa a fazer seu backup, até como você trata e otimiza seu processo de tratamento de fotos. Eu vou abrir o Lightroom e vou te mostrar como eu faço e como eu recomendo que você faça também. E claro, se você chegou até aqui, eu tenho que te dar mais um recado. Cara, não esquece, Histórias Únicas durante esse período está com um valor super promocional. Histórias Únicas é meu método completo de fotografia de casamento, que eu acho que pode mudar a história da tua fotografia. Vai deixar a sua fotografia mais desejada, mais consistente e muito mais lucrativa. E principalmente, você se tornar uma pessoa muito mais feliz com a tua fotografia. Porque não adianta de nada você tentar lotar agenda e ser um cara infeliz porque está fazendo fotos que você nem gosta. Você tem que ser feliz com a tua fotografia, cara. E eu vou te ajudar nisso lá no Histórias Únicas. Clica aqui embaixo, dá uma olhada, que eu acho que isso pode te ajudar muito a dar um boom na sua fotografia, beleza? E a outra coisa, como você sabe, eu não estou aqui para ficar te vendendo curso e querendo que você compre o curso o tempo inteiro. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para falar sobre as minhas experiências e sobre como eu faço a minha fotografia de casamento. E isso pode te ajudar também. Já são muitos anos que eu faço isso. Já tive a oportunidade de fotografar casamentos em lugares que eu nunca tinha pensado antes. Tudo isso graças à fotografia de casamento. Eu espero que, da mesma maneira que ela mudou a minha vida, ela mude a sua vida também. Então, na próxima aula, cara, não esquece, cara. Eu vou te mostrar como eu edito e como eu faço o backup dessas fotos. E se você chegou até aqui, tem um código aqui entre a gente para saber que você viu o vídeo inteiro. Coloca aqui embaixo. Minha fotografia é única. Minha fotografia é única. Eu vou saber que você assistiu essa aula até o final. Muito obrigado. Te vejo na próxima aula e valeu.